Os 13 vereadores compareceram na sessão da Câmara desta segunda-feira, dia 28 de março. Os presentes fizeram as seguintes indicações de infraestrutura. Joselício Santos Medina, extensão da farmácia básica no bairro UDR. Utilização do carro de fumacê nos bairros da cidade e distritos para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Bruno Solomão dos Santos solicita a Zutran que viabilize estudo de uma faixa de pedestres e sinalização na rua Pousa Alegre, nas remediações do Centro Educacional Cristão. Recuperação da pavimentação na rua Tiradentes, trecho das ruas Abaeté e Ataleia. Restauração da calha do telhado da feira coberta. Patrulhamento e aterro das ruas que não possuem pavimentação no bairro Israel Pinheiro. Jesualdo Pereira da Macena, execução dos seguintes serviços de melhorias no distrito de Vila Pereira. Capina e limpeza da rua Itajubá, recolhimento de entulhos da travessa Celso Passos, limpeza e desobstrução da rede de esgoto na rua B. José Oswaldo Lima dos Santos, disciplinamento relativo ao uso dos espaços públicos, praças, parques e outras áreas verdes para fim de orientação e treinamento em caráter regular de atividades esportivas em grupos por profissionais da educação física. Sidney Pereira Silva, limpeza na Praça Francilino Francisco e nas ruas do entorno. Elienes Oliveira Santos Chigre, capina e limpeza no bairro São Geraldo, execução dos seguintes serviços na praça do bairro Laticínios, restauração de bancos, substituição de luminárias, capina e limpeza. Recolhimento de entulhos no bairro Vila Nova e Nacnuque. Lote Nácio de Souza Júnior e Djalma Moreira, inclusão de praças dos bairros Nossa Senhora de Fátima, Reta e Romilda Ruas, entre os locais públicos que ganharão nova iluminação com a tecnologia de lâmpada de LED. Inclusão da Praça Valdemar Silveira no bairro Vila Nova, entre os locais públicos que ganharão nova iluminação com a tecnologia de lâmpada de LED. Djalma Moreira, revitalização do Museu Regional de Nanuque e inscrição do município no Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais. Lote Nácio de Souza Júnior, garantia de pagamento imediato do novo piso salarial de R$ 2.424 aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias que atuam no município, conforme a PEC aprovada pela Câmara de Deputados, além de vantagens e incentivos. Execução dos seguintes serviços de melhoria no bairro Nossa Senhora de Fátima e no bairro Romilda Ruas, patrulhamento, cabina, limpeza e recolhimento de entulhos e Operação Tapa Buracos. Instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiências em locais públicos e privados de lazer, praças e parques do município de Nanuque. Reitera pedido de adesão de Nanuque ao programa Cozinha Comunitária em parceria com o governo federal. Foi muito importante, hoje aqui solicitamos o nosso prefeito municipal que também junto com a SUTRAN venha viabilizar ali uma faixa de pedreço em frente ao SEC, o Centro Educacional Cristão, ali na rua Pouso Alegre. Durante o momento ali, as crianças, quando chegam, quando os pais também vão buscar, tem trazido um transtorno no trânsito ali. Nada melhor do que uma sinalização, uma faixa de pedreço ali. Também solicitamos também providência sobre a feira coberta, sobre a calha que está ali pendurada e está trazendo risco ali aos feirantes e aqueles que vão ali fazer suas compras ao sábado, sexta-feira, e pedimos providência. Também pedimos aí o patrulhamento nas ruas não pavimentadas, ali no bairro Isael Pinheiro. Também deixamos aqui um agradecimento ao deputado estadual João Leite, aquele mesmo que mandou os parquinhos aí, através desse vereador, e também conseguimos mais recursos aí para a nossa cidade, para o esporte, para a pavimentação, muda e a rima, e também mais um parquinho aí para as nossas crianças. Temos dois maiores destaques mais importantes do que os outros. É a questão da aprovação do projeto de lei dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de endemias. E aprovamos esse projeto de lei para o pagamento deles pelo prefeito municipal. Inclusive, a pedido deles, nós tínhamos tomado, todos os vereadores dessa Câmara, tinham tomado uma providência, uma decisão, de, enquanto o prefeito não pagar, não aprovarmos o projeto. Mas hoje uma comissão veio aqui representando, né, depois de uma pesquisa que fizeram, né, que a maioria decidiu que aprovasse o projeto e que o prefeito depois pagaria. Então nós apoiamos as decisões das classes trabalhadoras. Eu, enquanto representante legislativo do Partido dos Trabalhadores, né, fico mais do que feliz com isso. E também fizemos aqui várias solicitações sobre a cultura, que agora nós podemos estar em praças públicas, né, em ambientes abertos, até por decreto do governo do estado de Minas Gerais, sem uso de máscaras, né, sendo que pode ser aprovado isso pelo executivo municipal. Então fizemos a indicação que aconteça o Arraial Municipal, também que o senhor prefeito faça um trabalho muito, assim, intensivo para Vila Gabriel Passos em especial e estendemos isso também à Vila Pereira. E solicitamos também que o concurso gastronômico, conhecido como comida de boteco, boteco, seja realizado o terceiro aqui em Nanuque, já que foi de grande sucesso, né, e de muita importância. Aqui ainda não aconteceu, mas solicitamos por sermos conhecedores, termos participado do Mucuri Arte, que é o Festival de Cultura e Arte do Vale do Mucuri, que é organizado pelo Instituto Mucuri Arte, com participação dos agentes culturais das cidades e também pelo executivo municipal que aderia a este programa. Muito produtivo na Câmara Municipal da Núclea, dia 28, né, como foi dito, entramos hoje com as três indicações, como o nosso município hoje foi contemplado com a tecnologia de LED nas praças públicas, devido ao governo do Estado, em parceria com a CEMIG. Então, hoje, eu entrei com três indicações aqui, a pedido da Praça Principal da Vila Nova, a Praça Principal do Nacnuque, do Romil da Ruas e do da Reta, em parceria com o nosso vereador da Bancada da Soledadade, e o outro reunimos antes do expediente aqui com a comissão sobre os ACS e o pessoal das endemias, né, como nós tínhamos firmado na semana passada que só íamos votar o projeto com as alterações após o pagamento dos servidores, mas como foi acordado anteriormente com eles aqui, nós votamos o projeto e o prefeito se comprometeu a pagar o mais rápido possível. E relembrar o prefeito municipal, né, e o pessoal da promotoria de justiça e do procuradoria de justiça do município, que eu acho que o servidor é o maior valor do município. Então, nada mais, nada menos que pagar o pessoal. E outra, fora a questão econômica, né, que o dinheiro circula na nossa cidade, nós sabemos que precisa de incentivo, precisa de gerar renda, então fica aí. Eu acho que o prefeito vai se comprometer, ele simplesmente falou comigo também que vai pagar, então nós acreditamos e, em comum acordo com toda a classe, vamos resolver, resolvemos esse problema. Muito obrigado. A reunião ordinária na Câmara Municipal de Nanuque, foram vários destaques, né, eu levo assim, eu entendo que a mais importante é a celebração que a gente pode ter aqui, é a conquista do projeto de lei que foi aprovado hoje. Esse projeto de lei, ele demanda o quê? Ele demanda um novo tipo de pagamento de incentivo que será feito aos ACS e ACE para o ano de 2022. Mas, além disso, o que ele contempla mesmo é essa disputa política que estava havendo no não pagamento do incentivo do ano de 2021. Os ACS e ACE estavam, até esse presente momento, sem receber esses incentivos. Por quê? O Executivo Municipal mandou um projeto de lei aqui e quase como se exigindo a aprovação dele para que se pagasse o que devia o ano anterior. Minha opinião é uma manobra política totalmente errada, totalmente errada do Executivo, que colocou a Câmara Municipal, mais uma vez, contra a parede. Os vereadores foram pressionados. Isso aí não funciona na Câmara Municipal. O Executivo tem que entender que não é desse jeito. Então, nós chegamos hoje, mais cedo, sentamos com a comissão dos ACS e ACE, negociamos, eles nos trouxeram a demanda que queriam que o projeto fosse votado para que houvesse o pagamento. Então, nós cedemos aos ACS e ao ACE. O que nós fizemos aqui foi aprovar um projeto para que eles recebessem o pagamento, não por exigência do Executivo. Aqui é um poder soberano, o Legislativo é um poder soberano, o Executivo tem que entender isso. Então, eu celebro hoje a aprovação desse projeto e também o compromisso do Executivo com o pagamento do incentivo. O incentivo de 2021 desses profissionais está sem pagar, está atrasado. O chefe do Executivo tem que fazer esse pagamento. Não pode haver exigências para pagar. É uma dívida que foi contraída e que ele tem que pagar. Então, fica aqui nossa exigência, a partir de agora, e vamos cobrar que o Executivo quite essa dívida. Esse é um compromisso que a Câmara Municipal tem com todos os funcionários públicos. Ao fim, o presidente da Casa destacou a sessão. Mais uma reunião que nós tivemos aqui na Câmara Municipal do Danuc, um projeto um pouco polêmico, que é o projeto do pagamento dos incentivos aos ACS, ACE, e muito depois de muita polêmica, muita discussão, nós conseguimos aqui aprovar o projeto. Também o prefeito caminhou com algumas modificações e aí encerramos essa sessão fazendo uma extraordinária para que os ACE e ACS possam já a partir de dia 1º de abril já receber o seu incentivo que já passou do tempo de ter sido pago para esses servidores. Mas nós tivemos algumas indicações dos vereadores, aprovamos também hoje um projeto de lei que cria o Dia Municipal do Leão, do Lions de Nanuc, uma entidade que tem sido muito proveito, tem trazido muito benefício à nossa comunidade e hoje nós também aprovamos esse projeto.